Oi, a vida tá dura, sabe? O senhor não sabe o que nós estamos passando. Nós faz isto pra viver. Por que o senhor não ajuda nós, pelo menos nos princípios? Como poderia ajudá-lo? Ué, o senhor podia, cada criança que nasce, botar um chequinho de 500 mil cruzeiros no pescoço, isso pra principiar a vida, né? O resto o senhor manda depois. O que é que tem gente ruim e que vive bem? Tem gente que até rouba. Tem gente que aonde chega traz a infelicidade. Por que o senhor não dá um castigo pra esses diabos? Eu sou um homem honesto, trabalhador, e no entanto eu vivo numa miséria sofrendo. Pobreza não é sofrimento, pode ser até uma grande alegria. Você conhece a vida de Francisco de Assis? Ah, não, nem conheço esse homem. Ele era rico, muito rico, mas só depois que ficou pobre é que se tornou feliz. A felicidade não é ter, é ser bom, e ser bom é ser feliz. O pobre é apenas privado dos bens materiais, mas ele é realmente rico perante Deus. Aqui no mundo tem uma discussão danada. Uns falam que nós vamos parar nos quintos dos engenhos. Outros falam que nós vamos pro céu. Afinal de contas, o que que nós é? O que que nós é e pra onde que nós vai? E onde é que nós podemos encontrar com Deus? Fala pra nós. Deus está em toda parte. Vê tudo e sabe tudo. Foi Ele o Criador e que nos deu a vida. Mas se Ele deu a vida que é tão boa, por que que existe a morte? Pois a morte é o início de uma nova e mais bela vida. Para aqueles que praticaram o amor, a bondade e o perdão. Olha aqui. O senhor sabe que esse dia eu estava assim, né, no campo filosofiano. E eu pensei assim, tem praga de sapé, praga de rabo de burro, praga de barba de bode. Está tudo errado. Por que que o senhor não manda uma praga de pimentão, uma praga de cove-flor, uma praga de repulho? Sempre existiram as ervas daninhas, desde o joio ao trigo. Compete ao dono da terra tratá-la, extirpando tudo o que for ruim. No paraíso terrestre não existia praga nenhuma. Mas depois do pecado, da malícia e da desobediência, Deus expulsou Adão e Eva e deu-lhes a pena de ganhar o pão com o suor do seu rosto. Então, aquele negócio, essa fofoca que o povo faz, que o Adão caia erva, que o Adão mordeu a maçã. Isso é verdade, é? E por isso que nós estamos sofrendo aqui? Olha, a vida está dura, sabe? O senhor não sabe o que nós estamos passando. Nós faz isto pra viver. Por que que o senhor não ajuda nós, pelo menos nos princípios? Como poderia ajudá-lo? Ué, o senhor podia, cada criança que nasce, botar um chequinho de 500 mil cruzeiro no pescoço. Isso pra principiar a vida, né? O resto o senhor manda depois. Volta pra casa com o pensamento do pai, que a paz voltará ao seu lar. Deus é bom e só quer o bem de todos. Todavia, é preciso entender o sofrimento como um bem. É de manhã vou trabalhar.